O Profeta do Senhor e o Falso Profeta Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, hoje Deuteronômio capítulo 18. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 18. Depois desses pedidos eu quero ler aqui do versículo 18 até o final do capítulo que diz Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porém minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe darei conta. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez você pergunte a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Portanto, o que nós percebemos aqui, como foi o título aqui do nosso estudo de hoje, tem a ver com o profeta do Senhor e o falso profeta. A mensagem, na verdade, começa aqui no versículo 15. Então é necessário que a gente leia aqui o versículo 15 e depois o versículo 18 que diz O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, versículo 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Portanto, nós vemos aqui, primeiro essa proposta de Moisés no versículo 15 e depois no versículo 18 o Senhor confirmando essas palavras aqui de Moisés. E o que nós percebemos é que esse texto é um texto messiânico que aponta para Jesus. Então, aqui o texto de Moisés está falando a respeito desse profeta que fez as coisas que Moisés fez. O que Moisés fez? Moisés foi o instrumento nas mãos de Deus para trazer libertação para esse povo que era escravo. O que Jesus fez? Jesus veio e nos libertou e lá no Evangelho de João, palavras de Jesus no capítulo 8, versículo 32 e 36 fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Portanto, Jesus nos libertou. E qual foi essa libertação que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas? A libertação do pecado, aquele pecado que nos afastava eternamente de Deus. Desse pecado nós fomos curados, portanto, viveremos eternamente com Deus. Mas, a gente ainda peca, mas não esse tipo de pecado que nos separa de Deus. E é por isso que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 13, que nós já fomos limpos. Nós só precisamos limpar os nossos pés. Portanto, nós fomos limpos daquele pecado que nos separava de Deus. Mas, como somos pecadores, precisamos apenas limpar os pés. Diante disso, nós percebemos que esse texto, versículo 15, versículo 18, aponta para Jesus. Mas, a gente vai perceber aqui também esse conceito de profecia. E o que é a profecia? E aqui no versículo 18 fala, Porém, minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo que eu lhe ordenar. Portanto, o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é, de uma certa forma, uma profecia. A Bíblia é a palavra de Deus. E qual que é essa palavra de Deus? Entenda que, até chegar em Moisés, não havia lei, não havia orientação. Você não tem nada escrito até chegar em Moisés do que é certo ou errado. É certo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15, que a lei está gravada no coração de todo ser humano. Mas nós não temos nenhuma palavra tácita do Senhor. E isso acontece a partir de Moisés. Só que Moisés, ele não legisla de forma completa. Então, a legislação, a palavra do Senhor vai sendo revelada. O Senhor vai colocando ali, então, o seu caráter através dos profetas que ele vai levantando para trazer palavra de Deus para a vida das pessoas. E a gente percebe isso em Jesus. E Jesus, ainda lá em Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte, Sermão do Monte, que é Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus, ele vai interpretar a lei que até então não tinha sido interpretada. Portanto, a partir ali do versículo 18, Mateus, capítulo 5, a partir ali do versículo 18, nós vamos perceber Jesus falando cinco vezes no capítulo 5 de Mateus. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E o que o Senhor Jesus falava lá? O que ele queria dizer com relação ao ouviste o que foi dito? Na verdade, ele estava mostrando como que o povo interpretava a lei. Por isso que ele falava, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E aí, ele vai trazer essa legislação a partir, então, dos mandamentos. Ali em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20, Jesus vai falar a respeito de como que ele iria lidar com a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E depois, a partir do versículo 21, então, ele começa essa interpretação da lei. E você vai ver ele interpretando aí cinco pontos. Então, ali a respeito do homicídio. Depois, no versículo 27, a respeito do adultério. Depois, no versículo 31, a respeito do divórcio. Versículo 33, a respeito dos juramentos. E depois, a partir do versículo 38, a respeito da vingança. E a conclusão é a respeito, a partir do versículo 43, que, então, é necessário amar os inimigos. Portanto, Jesus traz essa palavra do Senhor final de interpretação correta dos mandamentos e da justiça. Essa justiça justa, né? Da parte do Senhor, porque desde Moisés até chegar em Jesus, o povo de Israel nunca foi um reino de justiça. Nunca reinou de forma justa. E isso vai se concretizar ali com Jesus, aonde Jesus, sim, é o justo. E ele que tem, então, o poder de nos justificar. A lei não nos justifica. Mas a única coisa que nos justifica é a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Mas nós precisamos entrar aqui, então, no falso profeta. E a gente vai perceber qual que é a sentença para o falso profeta que está no versículo 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar no nome de outros deuses, deverá ser morto. Portanto, o falso profeta tem que ser morto. Todos aqueles que falaram e interpretaram a lei de forma equivocada devem ser mortos. É isso que está falando aqui. Nós percebemos, e como já falamos lá no estudo do capítulo 13, se você pegar o capítulo 13 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 5, e pegar aqui, então, do versículo 20 até o versículo 22, nós vamos ter a conclusão de como que é esse falso profeta. Então, o falso profeta é aquele que fala, mas aquilo que ele falou não acontece, ou, como nós falamos lá no capítulo 13, aquilo que ele fala acontece, mas o Senhor está falando lá que está colocando o povo à prova. Por quê? Porque, como nós aprenderemos, né, quando estivermos estudando lá em 1 Samuel, o profeta Samuel, falando com o rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor, ele nos aponta para a obediência. Ele já chamou esse povo, algumas vezes, de obstinado. Aqui mesmo, no livro de Deuteronômio, Lá, então, no capítulo 10, ele vai falar que esse povo está recebendo essa terra, mas que esse povo é um povo obstinado, um povo propenso à desobediência. Se você olhar aí, então, como nós falamos aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 10, Lá em Deuteronômio, capítulo 10, Lá no versículo, aliás, deixa eu só rever aqui, na verdade, sim, capítulo 10, capítulo 11 de Deuteronômio, a gente vai ver esse povo que era desobediente. Então, eles não cumpriam. O Senhor fala para eles que Ele está dando essa terra para eles, e não é porque eles são obedientes, não é por nada disso, mas é porque o povo que vivia aqui, eles não obedeciam. Então, eles eram desobedientes a Deus e cometiam tudo quanto é tipo de abominação ao Senhor. E, portanto, vai ficar aqui registrado, leia aí, nós tratamos desse assunto, tanto em Deuteronômio, capítulo 10, quanto também no capítulo 11, falando a respeito, no capítulo 11, sim, que a terra pertence ao Senhor, então, é o Senhor que está dando essa terra para esse povo, mas, em Deuteronômio, capítulo 10, falando a respeito, então, de que esse povo era um povo obstinado e que o Senhor estava tirando dos povos porque o aborreceram e estava passando para eles. Então, que eles estavam recebendo essa terra, não por nada, nenhum tipo de justiça que eles fizeram, muito pelo contrário, porque esse povo é um povo obstinado. Então, nós percebemos aqui, a respeito desses profetas, que esses profetas, eles induziam o povo ao erro, mas o Senhor permitia que isso acontecesse porque esse povo precisava ser fiel ao Senhor, precisava se voltar ao Senhor, precisava, como nós lemos lá, também em Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 4, amar o Senhor de todo o coração, de toda a força, não é verdade? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, era integral, de forma integral, o amor ao Senhor, por parte do povo, tem que ser de forma integral. Então, o que o Senhor quer é obediência do povo. E perceba que nada disso, Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 7, que nada dessas coisas, olha, a pessoa profetiza, significa que ela é de Deus? Não. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, lá no versículo 22, 23, finalzinho do Sermão do Monte, Jesus fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, em Deuteronômio, profetizei, fiz milagres, expulsei demônio. Mas eles vão ouvir de Jesus, eu não conheço. Então, a profecia é a palavra do Senhor, então tem que falar, trazer uma interpretação correta da palavra do Senhor, mas também não adianta apenas trazer essa interpretação correta, mas é necessário vivê-la. portanto, nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender que um profeta, e esse texto vai apontar para esse profeta do Senhor, como falamos aqui, no versículo 15, o versículo 18, que aponta para Jesus Cristo, que é o verdadeiro profeta do Senhor, aquele que traz a revelação completa da parte do Senhor, e aquele que é fiel ao Senhor, e fiel até a morte e morte de cruz. Portanto, nós precisamos entender esse conceito de profeta, e precisamos observar aqueles que se dizem profetas no nosso meio. porque Jesus fala que os sinais acompanharão aos que creem, não é verdade? Isso está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, 17, 18, fala aí, de portanto, e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, e estes sinais, versículo 17, acompanharão aos que creem, então vão expulsar demônios, vão orar, e as pessoas vão ser curadas, então isso tudo é símbolo para endossar a mensagem do evangelho, e portanto, é necessário você saber o conceito de evangelho. Caso você ainda não saiba, e não ouviu até agora, porque já falamos algumas vezes aqui nesse estudo, Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23, Paulo fala a respeito do evangelho do qual ele, Paulo se tornou ministro. Estude, volte lá no nosso estudo de Colossenses, já fizemos Colossenses capítulo 1, e veja aí o evangelho. Portanto, o profeta que vem da parte do Senhor, ele sempre vai apontar para o evangelho, para o verdadeiro evangelho. E você sabe o que é o evangelho? E você vive esse evangelho? Você acredita no evangelho? Pense nisso, e que o Senhor te abençoe. e que o Senhor